Bom dia pessoal, aqui é um pé de saputi, quando o rapaz cortou aqui o mato, cortou o pé com tudo, o pé já estava grande, tinha uns dois anos, já estava botando saputi, acho que ele avisou o rapaz que aqui era uma plantação que tinha o pé de saputi, ele meteu o pau, torou tudinho, já estava com um metro e meio mais ou menos, torou, só deixou o toco, agora ele está brotando de novo, só deixou o tocozinho, agora ele começou a brotar de novo, talvez para o ano ele dê fruta, está brotando todinho de novo, já faz uns dois a três anos que eu tenho ele, plantei aí, ele estava grande, o rapaz meteu o pau, torou ele todinho, foi torar os matos, estava torando tudo, aí ele está brotando de novo, está verdinho, bonitinho, enxertado, é isso aí pessoal, fica por aqui.